Já se encontra aqui no palco, dentro de poucos minutinhos, o Super Show aí, com eles, eles que passaram pela Fátima Bernardes, da Rede Globo, passaram pelo tamanho Família, lá do Márcio Garcia, e outros programas de Rede Nacional, defendendo aí a nossa cultura, e principalmente o nome do nosso Araguaia. Música Muito bem pessoal, a partir desse momento, vocês vão curtir a família no palco, olha só que bacana, Família no palco, tradição dos pés à cabeça, com vocês, Cateiros do Araguaia! Música 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 Faz um pouquinho de tempo, faz 60 anos que nós estamos casados cantando. Eu já estou com 82, já estou com 80, mas ainda não caio disso, não para de cantar não. E é muito bom cantar para vocês. E daqui a pouquinho nós vamos, agora eu vou pegar os cartilheiros para bater o pé. Só que vocês, cartilheiros do Araguaia. E aí 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 Aplausos 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 Em Karate, precisa cantar E a jogra se quis um belo de tal Quem canta seus maus torna Por isso eu vivo cantando Levanta a vida por mais A melhor coisa do mundo é viver de tempo a vida Acreditar que fez Deus e a senhora parecia Cantar nunca foi pecado é um dica do verdadeiro E eu posso cantar um segredo Novo vestido do mundo Já tinha santo, meu Deus Eu vi o pai de Deus e a mulher de Deus e a mulher de Deus e a senhora parecia O fui eu, é meu nem caro da ideia Aqui ela tudo fica. Só parece a mídia que a gente está quase seguindo Emanniche atrasavelmente Mulher feia, coitado, não vive bem Essa semana em casa não aparece ninguém A minha é lá, todo mundo, povo cada um de fora Tem que visitar o Valor A minha é lá, todo mundo, povo cada um de fora A minha é lá, todo mundo, povo cada um de fora Perguntei pra minha mulher se eu podia namorar Ela foi me encontrou como se a mulher acompanhar Não quero que você namora, ela dirá que a mulher feia Se eu olhar pra você, mais caro, vem te chorar A minha é lá, todo mundo, povo cada um de fora Seu Orlando e Dona Joana A mãe, avó, bisavó dos catireiros do Araguaia Na cidade de Araguaia, fazendo a festa Mesmo com o cansaço físico, a idade Mais de 60 anos, os catireiros do Araguaia Nos representando a nossa região de Barra, Araguaiana Tô de Chorel e Ribeirãozinho também Senhor Orlando, é uma satisfação grande em poder estar aqui Porque o senhor viu que foi uma festa bem organizada Bem organizada E trazendo aí vocês para brilhantar mais ainda, né? A gente fica muito satisfeito Uma festa muito linda, muito boa A gente ficou muito satisfeito de trazer nós aqui, né? Essa é uma festa que é festona mesmo, né? Graças a Deus É verdade, é verdade Eu garanto pro senhor que aonde você vai, a família dos catireiros do Araguaia Eu tenho que estar ali pra registrar, viu? Porque eu vou falar um negócio É o carinho que eu tenho por vocês Pela família de vocês, né? Acompanhamos não só os catireiros Como também todo ano se realiza aí A tradicional folia de reis, né? Folia de reis, é E ano que vem, se Deus quiser, nós não estamos de novo Vamos, se Deus quiser E de adeus pra dar mais vida pra nós, né? Eu já vou fazer 82, ela 80 Já estamos com 60 E um ano, vem dizer Porque antes de nós casarmos, nós já começamos a cantar Começamos a namorar, começamos a cantar E estamos até hoje, graças a Deus, cantando E criamos essa meninada aí Que está dando gosto As músicas daquele tempo que o senhor estava falando que cantava Era mais, era Tunique e Tinoco? Como é que era? Conta um pouco É, naquela época, a minha já Quando eu comecei, eu tinha dupla Já tinha, vira, vira Qual era a dupla? Era o Landim e Zezinho Que é o Zé do Cedro, o Zezinho Mas o senhor chegou a gravar algum disco, não? Não, não, não Naquela época era muito difícil pra gravar Era o tempo do programa do Zé Beto Tinha que sair Então, naquele tempo existia, trabalhando assim No rádio Era o Raul Toro Florencio As Marengue e Ranchinho As primeiras dupla, né? Que começou a cantar Aí depois de 50 pra cá Aí já apareceu o Vieira e Vieirinha Já apareceu muita gente boa, né? Aí pegou E por que aconteceu que você não Deu carreira junto com o seu parceiro? É, nós encontramos E foi a paixão à primeira vista Ela cantava muito bem Mas eu tô falando assim Antes que o senhor tinha a dupla Por que que não foi que não voou Não decolou? O pai que a mãe não deixou Porque eu sou o filho mais velho Nós eram três irmãos E morava na roça Eu tava com a pé Mas o Lino Marroeiro Uma vez foi lá em casa Queria levar a nós E o pai não deixou É, o pai que a mãe tinha ciúme de nós Não, precisa ver como é que Deus escreve tudo, né? É, fazia tudo certinho, né? É verdade O que era pra acontecer É pra acontecer Vai que o senhor tivesse ido pra lá Aí não existiam os catireiros, né? Não tá Os catireiros do Araguaia não tá Aí de lá se decolava É show É assédio É garotão, bonitão Viola do lado Aí ia acontecer que talvez não teria essa família linda Então Deus sabe o momento certo, né? Deus sabe o que faz E ele fez uma coisa muito boa pra nós Não tem como agradecer, meu filho Ter 60 anos de união, casado Criar nove filhos E graças a Deus Não tem nenhum filho que dê o trabalho pra polícia É verdade Eu tô com essa idade Nunca briguei Eu tô dono em tudo Graças a Deus Nunca passou vergonha no senhor? Somos um casal feliz, graças a Deus Nós só agradecemos a Deus Agradecemos a Deus e tem confiança nele Tudo que nós queremos e faz Senhor Orlando O senhor se sente realizado com os anos Com a família Com tudo que o senhor já teve E tem até hoje? Nossa, tô realizado Meu Deus do céu Como é que o Nilo Zé Mulato, né? Mas se Deus achar por bem Pode deixar a mão um pouquinho Tá bom É, sabemos que nós não somos pra semente, né? Que um dia nós cumpriu nossa meta E nós voltamos pra casa do pai, né? Eu tenho certeza que isso o senhor leva de coração Porque veio, fez uma ótima família Uma família linda demais da conta E o pior, o melhor disso tudo Pior não, o melhor disso tudo É que estão aí a meninada pra dar continuidade Pra dar continuidade Ah, é, pra dar continuidade Eu tenho um netinho lá com um ano e cinco, mês Se você vê ele dançar catira, meu filho É? Ele já dança Mas ele é neto ou é bisneto já? Não, é netinho Neto, é neto Minha filha é caçula Ah, tá É, tá com um anime Mas é... Ali é como o senhor diz, né? É, não gostou de viola Não bateu o pé Não é dos catireiros É, não pode entrar na família Pois é, é verdade Não é, Joana Eu acho que é emoção pra senhora também, né? E orgulho, né? De ter essa família linda, maravilhosa Esses filhos que só deram alegria Nunca deram tristeza Nunca passaram nenhuma vergonha, né? Louvado seja Deus Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus Se não fosse que nem eu falo Se fosse por ele, por meio dele, para ele Nós não tínhamos essa família, né? Então Deus escreve certo por minha sorte Que nem você falou Então, é, graças a Deus Eu não tenho palavra para agradecer a Deus Né, porque é por ele que a gente criou essa família Porque a gente não tem mérito nenhum Mas Deus é mais, Deus é maior Então deixou nós criar essa família grande Quantos anos de casada? 60 60 e 60 que existe os catireiros, 61? É, 61 de catireiros Ah, tá E como é que foi a festa de vocês? Vocês contam para mim aí Já que nós temos tempo aqui suficiente A festa lá de vocês, lá de comemoração 60 anos de casada Uai, graças a Deus Foi boa demais A gente tem muitos amigos Porque vocês sabem que é aquela festa Lá quem faz é os amigos, né? Então nós temos amigos lá Lá de Silvanes, a frente de Goiânia Dois amigos Veio na terça-feira Chegou lá em casa Na terça-feira Porque a festa era no sábado Para ficar lá com nós Ficou Aí Quando terminou a festa Eles foram embora na terça-feira Ficaram oito dias E agora Vem muito amigo da gente E agora eles estão Falando lá Porque tem que fazer a festa Cada Duas aí por ano Sabe? Uma vez é pouco É verdade O pessoal gosta da festa É verdade Mas graças a Deus Foi Bom Gosta mesmo é da pessoa de vocês É da amizade É da amizade Não falta o senhor que não foi lá Pois é Esse cabo aqui Eu estava em outra missão Eu estava registrando Os outros eventos Mas eu quero Se Deus quiser Ano que vem Ano que vem JP Você marca presença Porque ali Bom Diz que o melhor disso tudo É a comida Menino do céu Aparece todo tipo de comida Que eles não cansam Eu acho que faz parte É por isso que As amizades ainda estão coladas É pelo estômago É, tá certo Nós, graças a Deus Tem um amigo muito Bom também nosso Ele foi prefeito Lá em Focalinho E Qual é o nome dele? Luiz Henrique Luiz Henrique Ah, do Jeep? É, do Jeep Ah, Luizão Ele faz a comida Deixa eu mandar um abraço Para você, Luiz E um dia você vai fazer Uma comida Do aniversário do JP E vamos trazer os jipeiros Aqui na barra Vamos fazer aquela Aquela festa, né? Isso, é E junto Os catireiros, né? Lógico, né? Para brilhantar Eu vou deixar aqui Para o senhor Deixar uma mensagem Para a filharada Para os parentes Aquelas pessoas Que estão sempre ligadas No coração do senhor A mensagem que eu tenho É o seguinte Ele já está acostumado Com nós Sabe como é que é A nossa vida Eu e a da Joana E eu quero que eles A mensagem minha É que eles sigam O resto da vida deles O que nós somos O exemplo É o exemplo Que nós estamos dando Para eles Que Agora a gente Qualquer coisinha Que a gente vê Que é difícil Fazer coisa errada Mas às vezes Fala Mas não faz A gente já está ali Para puxar orelha E eu sei Tudo respeita Nós dois Você compreendeu? É aquela tipo A criação antiga Que louvado seja a Deus Também O povo fala Que o mundo está Do avesso Está não Tem gente boa E aí Basta seguir A doutrina Da família Deus É guiou Deus Pronto Deus só Ensina É isso que eu quero Deixar para eles E falar para eles Tudo Meu filho Que a gente ama Eles demais Amam eles Meu filho Amando Deus no céu E eles na terra Eles na terra É eles na terra Ana Joana Aquela mensagem também Deixar para eles Essa família linda Maravilhosa Da senhora Eu não tenho como Agradecer a Deus Porque Como eu falei É Ele Que nos sustenta É Ele Que nos Só basta ter fé Você pedir com fé A Deus Deus é mais Deus é maior Deus é tudo É o Deus Dos impossíveis Tudo que você Pede a Deus Com fé Ele vale E eu peço Muito a Deus Pela minha família Graças a Deus Peço por todos Mas a minha família É em primeiro lugar Depois de Deus É a minha família E onde Deus fica a Deus Amém Amém O senhor Com 82 anos Quero desejar aqui Muitos anos de vida Felicidade Que Deus é de reinar O senhor Com muitos anos Para que possamos Junto Curtir Essas famílias Do catireiro do Araguaia Felicidade Para o senhor Deus quiser Deus É bom É bom É bom Então se ele achar Que a gente merece Ficar mais uns Dois Três Quatro Dez Anos Com muito prazer Eu fico Eu fico Eu e ela É verdade É verdade É levar um E deixar o outro Não Ele acha que eu quero ir Certo Você pensa Tem 60 anos juntos Meu filho É história Viu É história É história Dona Joana Eu quero também Com os 80 anos Da senhora Muita paz Muitos anos de vida Que Deus é de dar Mais tempo Para que a gente possa viver E curtir os filhos Que eu acho que se for pegar A orientação de vocês E eles passarem adiante Não tem nem que reclamar Isso Não a gente Não tem como agradecer a Deus Né Pela família É como o Orlando falou Nós queremos que o nosso exemplo de vida Seja para a nossa descendência E os amigos Quem Quem vê a nossa vida Que siga o nosso exemplo Que hoje as coisas estão tão difíceis Né Então é mais que Deus na frente A gente supera tudo Né Em primeiro lugar Deus A gente supera tudo Na vida Eu Eu peço Pela família E pelos amigos Que sigam o nosso exemplo de vida Aí Eu quero agradecer Esse casal simpático Eu estou torrando o saco dele Já era para ele estar Arrumando para ir embora dormir E eu aqui Porque se eu tiver mais matéria É melhor para nós Né Obrigado Eu admiro muito Obrigado Obrigado O senhor também Valeu Minha irmã Tudo de bom Obrigado Amém Amém Para todos nós Valeu E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.